Agora nós vamos mostrar a situação dos moradores da rua Antônio, da rua Santo Antônio, lá no bairro São Conrado, aqui na capital sergipana. A turma lá tá na bronca, sabe por quê? Adivinha, diga aí, diga aí, adivinha! Um danadinho do esgotinho estouradinho. Esgoto estourado? Não, neste caso ele tá entupido. E aí você sabe, entope, estoura em outro lugar. Isso causa dor de cabeça, transtorno, confusão para os moradores. Põe na tela a bronca aí, na tela do BG. Rua Santo Antônio, as condições, já botei até a casa para vender. Olha o esgoto, tudo entupido. Vocês vêm e fazem o serviço de um esgoto e entope os outros. Bairro São Conrado, solicito providências. Bom, a assessoria de comunicação da Deso informou que já encaminhou essa demanda para o setor responsável. Quero aqui, mais uma vez, meu amigo Flávio Vieira, por favor, nos dê um feedback, nos dê um retorno, para saber o seguinte, o que nós queremos saber é se o problema foi resolvido ou se o problema não foi resolvido. 6h54, a TV Atalaia continua abrindo espaço para o povo, abrindo espaço para as comunidades.